Olá pessoal, você já ouviu falar na fábula do jumento e o poço? Não? Navegando pelo Facebook, deparei-me com essa fábula, um texto. Não sei quem é o autor da mesma, mas o cunho dela é muito interessante. Conta que um certo cidadão, em certo local, viu seu jumento cair em um poço. Sem saber o que fazer, chamou seus amigos. E lá todo mundo ficou ao redor do poço. O poço estava seco e o jumento lá dentro chorando, querendo sair. Ninguém sabia uma solução para tirar o jumento de lá. Era naqueles tempos antigos, sem muita tecnologia. Vendo o sofrimento de um jumento, o dono resolveu sacrificá-lo. Até porque o jumento já era velho, pouca serventia ia ter no trabalho do dia a dia da fazenda. Então, munido de paz, cada um começou a jogar pá de terra sobre o jumento para enterrá-lo vivo. E assim, acabar com a agonia e o sofrimento do ser. Porém, uma coisa aconteceu. De pá em pá, de pá em pá, o jumento quetou. Aí, o pessoal pensou que o jumento tinha morrido. Ao olhar o jumento com sua esperteza, toda a pasada de terra que jogava no lombo dele, ele sacudia a terra e a terra caía no fundo. E dessa forma, ele foi subindo. Já estava próximo de sair do buraco. Com isso, sem saber, o pessoal encontrou a fórmula de tirar o jumento do buraco. Começaram a arrumar mais pá de terras até o jumento sair. Moral da história, mesmo estando no fundo do poço e com muitos jogando pá de terra em suas costas, ainda assim, com sabedoria e experiência, sem revolta, conseguirá sair desse buraco. O jumento saiu para a alegria de todos e do jumentinho, que também não queria morrer, queria viver, mesmo trabalhando e sofrendo. E o pessoal, que sem saber uma solução, a partir daí, encontrou esta solução para em outra oportunidade poder usá-la também. Gostei muito dessa fábula. Como diz, não sei o autor, mas é muito interessante para nossos dias atuais, que muitos estão a querer nos apunhalar pelas costas. ao ver você ou eu caído, sem um destino a seguir, ninguém quer estender as mãos. Querem jogar mais pá de terra, meter a facada e outras coisas a mais. O mundo é perverso, mas também é muito bom. Nem todo mundo é ruim. Precisamos do quê? ter conhecimentos à cabeça para sairmos de certos desafios. É isso aí, é a nossa mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito dessa fábula. Se alguém souber quem é o autor, cita aí nos comentários. E a nossa mensagem de hoje. E a nossa mensagem de hoje. E a nossa mensagem de hoje.